Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Já foi prescrimado, nem gostou Nem gostou, nem gostou É uma catirata É um, é dois, é três É dois, então É um, é dois, é três É um, é dois, é três É um, é dois, é três É um, é dois, é três